Fala pessoal, as pessoas me perguntam quais são as dicas para melhorar o desempenho em Scalp. A primeira dica e mais importante tem a ver com psicológico e não com técnica. Conheci milhares de traders, milhares de pessoas que tentam fazer Scalp, Day Trade, Swing e o motivo pelo qual elas perdem dinheiro não está vinculado com a técnica. O que eu quero dizer? Ao longo do tempo eu percebi que a maior parte das pessoas não tem controle e não aceitam perder no dia que vai dar errado. Então ela não tem uma certa métrica para conter esse dia que vai destruir o patrimônio dela. Então a primeira dica é o seguinte, vocês precisam criar o hábito de manter na conta da corretora uma vez e meia aquilo que você quer ganhar ou que você aceita perder no dia. Então se eu quero R$100,00 eu vou manter na conta da corretora R$150,00. Caso eu venha ganhar naquele dia, eu vou no final do dia realizar uma transferência para minha conta corrente do banco e vou manter para o dia seguinte apenas os R$150,00. Caso eu perca, eu vou depositar o complemento para que complete os R$150,00 e eu mantenha este valor como base do meu operacional. Vocês vão perceber que o dia ruim será o dia como você havia imaginado. Você vai perder aquela sua meta, a meta negativa. E caso você perca a mão, você perderia uma vez e meia como máximo, limite máximo, etc. De maneira geral, ao longo do tempo eu percebi que algumas pessoas fazem isso e ao perder no dia elas depositavam novamente, duas vezes, três vezes durante o dia. Então, para esse tipo de pessoa, ela vai ter que ter uma pessoa fazendo administração financeira, no caso da conta. Combina um horário com a pessoa, sua esposa, sua filha, sua namorada, seu marido e fala assim, olha, quando der quatro da tarde você entra na conta da corretora, provisiona o saque ou provisiona o depósito e ela contém tudo. O cérebro, ele é um camarada muito complicado. Então, assim, enquanto ele não ver que aquilo faz sentido para você, ele não vai adotar como método padrão e você não vai acreditar que aquilo te faz bem. Mas você precisa conter. Porque eu conheço muitas pessoas, não importa se ela ganha dez metas num dia, se ela ganha por dez dias seguidos ou por dez meses, a grande maior parte das pessoas, quando perdem, perdem tudo ou perdem uma fatia muito grande do financeiro num único dia. Então, você vai criar uma regra que não tem a ver com técnica para que você contenha o teu desempenho no dia ruim. Então, assim, é um gatilho que você vai usar para que você possa se conter. Tirando essa dica, que para mim é uma das mais importantes, vamos para o gráfico. Eu quero que vocês observem, no caso do índice, duas coisas. Primeiro, eu vou falar do setup que vai fazer com que você clique menos e seja muito mais assertivo. Então, assim, quando nós passamos a olhar o mercado, eu quero que vocês entendam. Eu coloquei num gráfico de 60 minutos e eu quero que vocês pensem no gráfico de 60 minutos sendo o menor. Ou seja, eu vou poder olhar o gráfico de 60, vou poder olhar o gráfico diário, vou poder olhar o gráfico semanal, vou poder olhar o gráfico mensal. Toda vez que o mercado está direcional, ele tende a fazer velas ascendentes ou velas descendentes. Então, partindo dos 60 minutos para cima, você vai perceber que toda vez que o mercado vai fazer um grande movimento, ele vai fazer máxima e mínima de uma vela e na vela seguinte ele faz máxima maior com mínima menor. Quero que vocês prestem atenção agora no que eu vou rabiscar aqui para vocês, para vocês perceberem um padrão, uma característica, está certo? Quando nós olhamos no tempo aqui, vocês vão perceber que os grandes dias direcionais, no caso de um gráfico de 60 minutos, é quando o mercado começa a fazer velas de 60 minutos com máximas e mínimas maiores ou máximas e mínimas menores. Ao longo do tempo, se você olhar para trás, você vai ver que sempre que o mercado desloca, ele está fazendo essa característica que eu estou mostrando, seja na subida ou seja na descida. O que vocês vão observar a partir de agora? Eu quero que vocês prestem atenção em um cenário. A ideia é que quando o mercado faz tendência de alta, você tem velas, por exemplo, ascendentes, onde você vai ter máxima e mínima maior que a vela anterior. E na volta, ela deixa um paviozinho aqui, um paviozinho de compra ou de venda. Isso não é relevante. Mas, ao abrir uma vela seguinte aqui, ele primeiro faz a parte de baixo da vela para depois fazer a de cima. Na hora que ele vai fazer a vela pela parte de cima, eu quero que vocês entendam o comportamento que o preço assumiu. Ou seja, o mercado deslocou para cima, ele recuou um pedaço e agora, na volta, no rompimento da máxima da vela, ele vai fazer velas de tamanho e proporção semelhante, ficando, então, teoricamente, só o momento da tendência presente a partir de agora. E ele vai deslocar a favor da tendência. Seja um gráfico de 60 minutos, seja um gráfico diário, semanal, mensal, o comportamento é o mesmo. O que vocês precisam buscar, então? Eu vou olhar o meu gráfico de 60 minutos e vou olhar apenas o último padrão que o preço está sugerindo. Então, se o mercado está caindo e eu quero fazer só scalp, eu vou esperar fechar uma vela de 60 minutos e a mínima da vela de 60 minutos vai ser o meu gatilho para realizar uma operação. Então, eu vou pegar, por exemplo, no movimento anterior, essa mínima para que eu realize uma operação de scalp. Está certo? Então, ao perder o 710, eu realizo minha venda. Pensem da seguinte maneira. O que eu estou buscando? Eu estou buscando o direcionamento do mercado. Está ok? Então, todas as vezes, em sua grande maioria do tempo, quando o mercado está subindo, ele vai subir com essa característica. Isso é uma característica de, a partir do gráfico de 60 minutos, de tendência de alta. Onde o mercado faz máximas e mínimas mais altas que a vela anterior. Se o mercado está caindo, o oposto também é verdadeiro. Ele vai fazer uma vela cheia e o ideal é que você espere ele formatar a parte do meio da vela para que, quando o mercado volte para perder a mínima, você tenha a característica de perna 1, teste de topo e rompimento de fundo de um tempo gráfico que tenha algum valor. Por quê? O alvo dos 60 minutos passa a ser interessante. Com essa informação, ao realizarmos aí uma compra ou venda de vela de 60 minutos, vamos pensar em venda. Eu vou esperar sempre a característica seguinte aqui. Se o mercado vai cair, eu vou esperar ele fazer uma vela de 60 minutos, deixar a mínima e, quando ele fizer a máxima da vela, na perda da mínima, eu quero vender. Por quê? Porque a ideia é que, ao perder a mínima, você vai ter o mercado tendo essa característica. eu caí perna 1, eu subi perna 2 e aqui vem uma venda. Na subida, você vai pensar o oposto, porém, com a mesma característica. O mercado deixa para você uma máxima de vela e, ao fazer a abertura da vela seguinte para romper a máxima e, no rompimento, você vai ter a característica de tendência de alta presente. Perna 1 para cima, perna 2 para baixo, o rompimento para pegar a subida. O que você deve observar? Sempre o último movimento de 60 minutos, pelo menos. Agora, o que vai transformar isso ruim? Se eu tenho velas laterais, já para trás, eu tenho que supor que velas laterais são características de consolidação. O mercado não está indo para lugar nenhum. Ele sobe, ele desce e não vai para lugar nenhum. Então, tem velas laterais? opta por ficar de fora. Tem velas descendentes ou ascendentes? Opto por voltar para o jogo e fazer operações pontuais. Por que eu falei 60 minutos? Porque, se você pensar no gráfico diário, ele vai ter o mesmo comportamento. Gráfico diário sugerindo deslocar, gráfico semanal deslocar, mensal deslocar na sua perda de mínima ou no rompimento da massa. essa ideia, por partirmos do princípio de 60 minutos vai ter a primeira vela do dia é a referência e depois você tem mais 7 e em algum período disso você vai interpretar que é almoço, você vai ter 3, 4 oportunidades para fazer a sua meta. Vale lembrar também que, por característica, você deve observar o seguinte fator. O scalper é aquele cara que não busca muitas operações. O scalper é o cara que é o atirador de elite, o sniper, então ele é pontual no ponto exato ele entra para sair rapidamente buscando uma pontuação curta. Então é imprescindível que você resolva a sua vida na bolsa em 1, 2, 3 trades no máximo. Por que? Qualquer coisa além disso você vai acabar entrando dentro da estatística. X vezes funciona, X vezes dá errado. Então é importante que ao buscar seus 60, 80 pontos como scalper, você, quando atingir o objetivo, naquele 1, 2, 3 trades, você esteja satisfeito financeiramente. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Essas são as duas mais importantes dicas que mudaram a minha vida, o meu desempenho em scalper. Tá ok? Valeu, pessoal!